MÚSICA 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 Mamamalu Mami-tirniku-pense-ei A hora de te tutir Me앙á-me-por-te-tormá-me-la-star-te-겠다 É o incomodível Dâna-me-por-te-tormá-me-la-star-te-очки A maneira de brilhar meu coração Na 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 Ele disse, we could still be friends Oh, I can't bear What does she got that I don't care Is it the way she always stayed to last with you, can't she? Does she make you back home? Tem certeza lá de manho, né mãe? É tanto sonho pra gente contar Talvez um sonho de voltar Pra becar, 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 becar Tchau, tchau. Tchau, tchau.